E aí meu povo, mais um treino aí de capoeira aí, o Franciel aí mostrando toda a base dos movimentos, né, que é pro aluno catar a primeira base, pra ele entender toda a movimentação da capoeira, então ele tem que ter a primeira base, né, toda a movimentação base da capoeira ele tem que ter, tá em dia, né, isso é importante, isso, agora você vai fazer, você vai fazer bença, faz bença e defesa, bença e defesa, bença e defesa, bença e defesa, defendeu, isso, e ginga, sempre ginga duas, três vezes, pra mostrar o principal da capoeira que é a ginga, isso, isso daí, ginga, isso, bença e defesa, isso, é um aluno pra ele aprender, né, ter uma boa, uma boa movimentação de golpes, ele tem que ter toda a base da capoeira, né, que é os movimentos básicos da capoeira, que é toda a movimentação, né, faz chapa lado, ó, chapa, 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 defesa, chapa, defendeu, isso, gingou, solta a ginga, o ancião já é um menino graduado, né, então ele tem uma ginga boa, ele tem uma boa defesa de mão, né, sempre botando a mão no rosto, né, o iniciante ele não tem isso, né, então é, dá pra vocês verem aí que a capoeira, que o moleiro do corpo dele é bem soltinho, né, então, ele já é um menino graduado, quarta graduação, então, ele tem que saber toda a movimentação básica da capoeira, pra começar a fazer movimentação dois a dois, entendeu, meia lua de compasso, com a mão no chão, meia lua de compasso, com a mão no chão, tudo, isso, meu meu, o chão, joga três vezes, é isso daí, então é, é sempre bom, é, fazer treino assim com aluno, né, mostrar pra ele toda a movimentação básica da capoeira, a movimentação básica, é aonde que ele vai desenvolver toda a capoeira dele, é aonde que ele vai criar toda defesa de luta dele dentro da roda da capoeira ele vai ter noção do que ele está fazendo porque ele treina toda a movimentação básica da capoeira, tem que estar em dia isso agora faz a armada isso então eu estou mostrando aqui toda a movimentação que o aluno tem que ter aonde que ele já tem o nolejo, aonde que ele já mostra conhecimento que eu falo e ele faz então não precisa eu fazer quando é aluno iniciante mesmo, a gente tem que pegar no pé, a gente tem que mostrar o movimento, a gente tem que falar a gente tem que fazer, o professor é assim sempre tem que estar incentivando o aluno a estar fazendo essas movimentações e ensinando como o profissional já é um avançado então ele consegue fazer sem precisar mostrar pra ele agora faz queixada e defesa queixada e defesa queixada e defesa isso, não esquece da defesa a defesa é muito importante é aonde que você pode se defender você pode atacar isso é isso é isso daí isso 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 então é sempre bom o aluno estar aí no dia a dia dele com a movimentação básica dele né é isso daí isso agora você vai fazer chapa por trás chapa por trás isso isso gingou pega a chapa por trás não esquece da defesa a defesa é muito importante chapa caiu lá atrás defendeu isso isso é isso daí faz a chapa faz a chapa aí na base defendeu ginga três vezes isso chapa defendeu gingou a ginga da capoeira é o principal é aonde que mostra o molejo né toda a expressão corporal que você tem pra mostrar o que que você pode fazer quando você tem esse molejo que nem você tá vendo que ele tem o molejo ele tem consciência dos golpes entendeu isso é importante isso aí agora você vai fazer chapéu de couro chapéu de couro ou martelo solto depende de cada professor a maneira dele ensinar mas o movimento é o mesmo defende cadê a defesa fez chapéu de couro vai lá na frente não esquece da defesa isso defendeu e sempre entra pra dentro do cara mostrando uma defesa e mostrando também ataque isso tá cansado o franço não é isso daí isso é isso é isso a capoeira a capoeira do aluno ele tem que estar em dia ele tem que saber as movimentações dele ele tem que saber fazer toda a sequência básica da capoeira pra ele ter um bom desempenho pra ele ter uma boa qualidade pra ele entender pra ele entender a capoeira quando ele fizer as movimentações em cima do corpo dele entendeu é isso isso daí é onde você exige dele a resistência de parar meu físico fora o treinamento que ele já fez aí ele fez um treinamento aí de resistência então agora ele vai fazer toda a movimentação pra pra ficar da hora pra ficar bem bem o dia aí o treino dele isso aí é isso é isso meia rua de frente meia rua de frente isso 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 gira pra frente e isso aí isso aí isso é um movimento básico que o aluno tem que ter o dia a dia dele ele tem que ter esses movimentos ele tem que saber fazer pra capoeira dele desenvolver pra quando ele entrar dentro da roda da capoeira ele ter o que? um desempenho né e uma boa movimentação uma boa uma boa uma boa movimentação de golpes né ele não já vai fazer queixado armado meia rua queixado armado meia rua e martero né então você vê que ele tem uma expressão corporal ele tem consciente do que ele tá fazendo e ele sabe fazer então ele já não é um menino o menino é quem possa falar ele já não é um iniciante ele é um graduado ele é um quilombolo mas aí ele tem que tá fazendo o básico o básico é o importante é onde que ele vai desenvolver aí a capoeira dele agora você vai fazer você vai fazer queixada e meia rua de frente queixada e meia rua de frente queixada e meia rua de frente queixada isso meia rua de frente queixada e meia rua de frente no martelo queixada e meia rua de frente é essa aí eu falo aqui entendeu queixada queixada e meia rua de frente queixada isso 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 queixada pro outro lado e meia rua de frente pode que acaba saindo uma acrobacia quando você fizer a queixada e você for fazer isso e pé tá vendo que a gente sabe isso só que o lado tá que você vê que o lado sai mais perto queixada isso aí ó você tem um álbum né que é o piloto isso dá pra vocês ver aí que ele tem noção do que ele tá fazendo né isso que é importante né o aluno quando ele tem noção do que ele tá fazendo né esse é um ensinamento que eu passo pra ele né eu fiz sua cabeça então eu tenho que passar o que toda a movimentação básica e ele tem que saber né pra quando ele for fazer dois a dois ele tem toda essa movimentação que ele faz sozinho ele vai fazer dois a dois então ele vai ter consciência ele vai ter um conejo ele vai ter um reflexo quando o martelo vir né isso agora você vai fazer a armada e a meia lua de frente a armada vai ter a armada a armada isso 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 ele tá passada deixa deixa ela passar quando você vê que tá aqui ele vai ter o martelo vai ter o martelo vai ter aí fica da hora Deixa ela passar, quando você vê que está aqui, aí você jogou a armada aqui em mim, que é pentadinha, é pentadinha, é isso, tem que achar isso, joga a armada para cima, para puxar a outra perna, aí, entendeu, joga a armada para cima, para puxar a outra perna, isso, isso, isso aí, joga a armada para cima, isso, isso, agora ficou bonito, hein, isso, agora faz a armada, meia lua de compasso, armada meia lua de compasso, meia lua de compasso, armada meia lua de compasso, armada meia lua de compasso, e aí, depois você manda meia lua de compasso, entrou na defesa, isso, defesa entrou, isso, aí, aí já não é uma sequência, entendeu, pega o ataque, o cara entrou, você esperou, ele está com o seu, entendeu, armada, defendeu, armada, defendeu, isso, aí, linda, isso, aí você faz, armada, defendeu, cadê a defesa, isso, faz a armada, vai lá atrás, faz a defesa, faz a minha lua de compasso, e aí você dá o mesmo tempo, entendeu, armada, sem pressa, vai lá atrás, afobar, é, ah, isso, faz, faz técnico, técnico, bem de pé, armada, com segurança, isso, defendeu, isso, defendeu do nome, e aí, ó, ela ficou maravilhoso, e aí você tem que ver o mais o mais, isso, isso, armada, defendeu, só que defesa, porque o outro caiu em pé, a gente tem que ver a nossa, armada, armada, defendeu, meia lua, meia lua, meia lua, entendeu, entendeu, entra mais na defesa, é, a armada caiu lá atrás, defesa, meia lua, a gente está fazendo muito rápido, é, 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 só a segunda vez a defesa, a armada, vai lá atrás, vai lá atrás, defesa, isso, defesa de novo, isso, se você, você encaixar os golpes, entendeu, depois você, você começa o balanço do toço, a inspeção corporal, armada, vai lá atrás, defesa, meia lua, meia lua de bombaço e defesa, isso, isso, entendeu, isso, esses são os quatro golpes que você tem que fazer, agora você vai ganhar na sequência, armada meia lua de bombaço, na sequência, 1, 2, sequência, é diferente, armada, Isso, entendeu? Isso, calma. Vamos fazer isso. Vai lá atrás, vai lá atrás. Entendeu? Nossa técnica. A primeira é você que você tem. Isso. Vem a mão de compasso. Vem a mão de compasso. Vai lá atrás, entendeu? Isso. Entendeu? Isso. Isso. Armada. Defendeu. Isso. Caralho. Você vai fazer queixada. Vem a mão de compasso. Queixada. Defende. Vem a mão de compasso. Vai lá atrás. Entendeu? Queixada. Defendeu? Isso. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. É o básico. É o básico onde você desenvolve a sua capoeira. Quando você faz a defesa, você tem toda a movimentação do ataque, do contra-ataque. Né? Quando você faz a defesa, você tem o contra-golpe. Agora, quando você faz uma sequência de golpes, você não tem defesa. Isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Isso aí. É isso aí. É. É assim, ó. Olha a ponta do terreiro. É isso aí. Olha, olha só. E aí, você tem um espaço que está fazendo isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. São as peças. É isso aí. São as peças que você pode lhegar. São as peças. São as peças. Fechado, contra a perna, fechado, isso, contra a perna, foi, aí, defende o outro, agora vai descer o seu braço, então, isso, puxada, defendeu, isso, defende o outro, aí, isso, Desce e desce e desce, desce traveled, depois da hora de queixada, então, defendeu, fazigada, ali, é, quase se deu ao fim. Ui! Isso, como você fizer, depois, isso se faz um pouquinho longe, para você ter o braço. Vamos soltar um axé aqui, vamos soltar um axé, vamos soltar o mestre cantando, soltar Isso aí ó, carteira bonita essa daí, tem que estar em dia, tem que estar em dia, tem que estar em dia, queixada, defender, ali ó, isso, ah, agora você vai fazer queixada, defesa por pé, queixada, defesa por pé, queixada, defesa por pé, queixada, defesa por queixada, defesa por pé, queixada, defesa por pé, queixada, defesa por pé, queixada, Legal, pessoal. Agora faz armada, defesa e martelo Armada, defesa e martelo Mas tá acabando O moço não sabe É isso daí, pessoal É isso daí O condicionamento físico do menino Tá inteiro, 20 minutos Fazendo esses movimentos básicos É onde você Tem muito mais movimento Que a gente faz Dois a dois Mas esse é o movimento Que eu sempre peço pra ele Tá fazendo aí Pra ele tá no dia a dia dele Tendo o dia a dia dele Esse vídeo que a gente sempre faz aí com ele É pra ele Recordar os movimentos Apesar que ele tem bastante movimento Tem bastante sequência de movimento Quando eu faço com ele Quando eu jogo com ele Então a gente percebe O desempenho do aluno E esse vídeo foi mais feito aí Pra mostrar que o professor Ele tem que ensinar o básico O básico do aluno O aluno que ele tá começando Ele tem que entender toda essa movimentação Básica Da capoeira A ginga Martelo Chapa Meia lua de frente Bença Queixada Armada Meia lua de compasso Chapéu de couro Né Queda de quatro Tesoura de frente Tesoura de costa Né Que são os movimentos básicos Né Que o aluno tem que ter Martelo Chapa Chapa por trás Chapa pela frente Chapa com a entrada Né Contra a chapa Né Contra a rasteira Que eu sempre exijo dele bastante Uma contra a rasteira Então Toda essa movimentação aí Ele conseguindo fazer Ele consegue Sair bem Com os parceiros De treino E com a equipe Que a gente tá Que é os baraú Entendeu Então Toda essa sequência de golpe Quando ele vai jogar Com a pessoa Calça vermelha Ele consegue desenvolver O jogo Né Não é aquele jogo Amarrar É aquele jogo Né De qualidade De movimento Isso que é importante Então esse vídeo aí Ele foi feito mais Pra isso Né Pra entender Que o aluno Ele tem que fazer o que? O básico O aluno Quando ele é iniciante Ele tem que ter toda A movimentação básica Pra quando ele entrar na roda Ele saber É uma Ele saber Né É Aú pros dois lados Armada pros dois lados Meia-nula de compasso Pros dois lados Chapéu de corpo Pros dois lados Tesoura de costa Pros dois lados Tesoura de frente Pros dois lados Martelo Pros dois lados Gancho Pros dois lados Banda Pros dois lados Né Crucifixo Pros dois lados Que ele tem que Tem que saber São esses E a banda Né Já é uma Uma graduação Onde que ele aprende O crucifixo Né Já é um movimento Onde que ele aprende Né É A banda Né Quando ele faz Uma armada Que eu entro Numa banda Né De um banuírio É onde que ele também aprende Nessa graduação Que ele é bola Né Que ele é um Quarta graduação Então é onde que ele vai aprender Então é mais ou menos Esse é o ensinamento Que eu passo pra ele E eu tenho certeza Aonde ele chegar Ele vai desenvolver Um bom jogo Né Ele vai ter qualidade De movimentação Ele é rico Em movimentação Porque todo dia Ele faz o básico E uma terça Ou um sábado Quando ele vem treinar A gente faz movimento Dois a dois Pra ele Quando ele for entrar De uma roda Né Com calça vermelha Com outros Com outras pessoas Ele consegue desenvolver Uma sequência De golpes Então isso é importante Então é mais ou menos Isso daí Essa é a maneira Que eu ensino Eu vou estar colocando Aqui embaixo Também O canal Do meu mestre Mestre Rosa Explicando Todo o fundamento Do grupo Baraúma Né Esse vídeo Esse vídeo aqui também É um dialeta Né Uma maneira Né Um jeito De mostrar pra vocês Que o grupo Baraúma Tem todo o fundamento Então se vocês quiserem Também saber O grupo Baraúma É só acessar aqui embaixo Vai estar lá embaixo O canal do mestre Onde que ele está explicando Todos os fundamentos Né Dos Baraúma Por que Por que Lusa preta Por que calça vermelha Entendeu Então É Vou colocar aí embaixo Também Pra ficar O que Uma coisa Bem Bem É Motivada Pra vocês Né Pra vocês Terem bastante Conteúdo Que não é só Fazendo o vídeo O vídeo Tem que ter Conteúdo Também Né Né Só uma documentação Eu e o professor Passando a raiva E eu vou colocar Aqui embaixo Aqui No O canal Do mestre Rosa O fundador Do Baraúma Do mestre Do Baraúma Onde que Ele vai estar Falando Né Toda O documento O documental Né Então Eu só quero Agradecer A quem Puder Quem tiver Assistindo A esse vídeo Aí Né Tenho certeza Que vocês vão gostar No vídeo Tenho certeza Que vai ser Uma boa Informação Né Então Todo vídeo A gente Vai colocar A gente Vai colocar Contemindo O que Incentiva A vocês A continuar A gente A seguir Que eu quero Viu? 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 Eu quero agradecer O professor Pela dedicação Que ele tem Pelos alunos Cada dia Mais que eu venho Que eu venho Mais E é isso Agradecer O mestre Também Mestre Rosa Também Pelo Viu? Viu? Para uma Que é muito forte Graças a Deus E estamos aí Conquistando O Brasil Muito lindo Esse bem Deus Aí A checa É isso aí Pessoal Feliz a todos Aí Para trabalhar É isso aí É isso aí Jou de lupou A checa É isso aí